Livro de Provérbios, capítulo 3 Então, você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. E isso lhe dará saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama. Assim como o Pai faz ao filho de quem deseja o bem. Como é feliz o homem que acha a sabedoria, o homem que obtém entendimento. Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Na mão direita a sabedoria lhe garante vida longa. Na mão esquerda, riquezas e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis e todas as suas varedas são paz. A sabedoria árvore que dá vida a quem a abraça, quem a ela se apega, será abençoado. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. Meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Trarão vida. Assim serão um efeito para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança. E não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, da ainda ruína que atinge os ímpios. Pois o Senhor será a sua segurança. E o impedirá de cair em armadilha. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo, volta amanhã e eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. Não planeie o mal contra o seu próximo, que confiadamente mora perto de si. Não acuse alguém de sem motivo, se ele não lhe fez nenhum mal. Não tenha inveja de quem é violento. Nem adota nenhum dos seus procedimentos. Pois o Senhor detesta o perverso. Mas o justo é seu grande amigo. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios. Mas ele abençoa o lar dos justos. Ele zomba dos zombadores. Mas concede graça aos humildes. A honra é a herança dos sábios. Mas o Senhor expõe os tolos ao ridículo. O Senhor está no rumo.